E eu quero registrar com muita satisfação a presença aqui no plenário, no setor de honra, na tribuna de honra, aqui nas galerias de vaqueiros provenientes do Nordeste Brasileiro, sobretudo dos estados de Alagoas, de Pernambuco, da Bahia e do Piauí. Os senhores todos aqui estão por conta da votação do item 1 da nossa pauta, do projeto de lei da Câmara dos Deputados nº 83, de 2011, que dispõe sobre o exercício da atividade profissional de vaqueiros, ou seja, um projeto de lei que regulamenta a profissão de vaqueiros. Sejam todos muito bem-vindos ao Senado Federal, que é a Casa do Povo. Parabéns pelo projeto, inclusive. Convido agora para fazer uso da palavra. Senadora Anamélia não se encontra. Está aqui, senadora Anamélia.